Música Salve salve amigo apaixonado por fotografia, tudo bem com você? Espero que esteja muito bem, seja bem vindo aqui ao canal. Bom, eu estou passando hoje por aqui para dar um alô para vocês a respeito das minhas atividades das próximas duas semanas. Acontece que eu vou para a Chapada Diamantina. Um ano depois de estar lá nos Estados Unidos com os amigos lá, o Gilberto, o César, o Prof, eu estou seguindo outra vez viagem, já não estou aguentando mais ficar em casa. Mas de qualquer forma, a gente vai estar em lugar que está aberto, não tem aglomeração, e nós vamos para a Chapada Diamantina, mas não vamos a Lençóis. Nós vamos chegar em Vitória da Conquista de Avião, apanhamos um carro, vamos a Mucuge, em Mucuge nós vamos ficar numa pousada, já está tudo certo. Eles têm quadriciclo, se a gente precisar de quadriciclo para avançar em algumas áreas sem precisar caminhar muito, a gente vai usar. Já temos o guia acertado, está certo? E nós vamos ficar em Mucuge, com base em Mucuge. Possivelmente nós não vamos poder ir na parte mais norte da Chapada, que seria Lençóis. Por quê? Porque lá em Lençóis eles estão exigindo que você leve um comprovante, que você fez o teste de Covid, aquela coisa toda, para poder entrar nos parques e frequentar a região lá de Lençóis. Acontece que como a gente vai primeiro a Mucuge, nós não temos como fazer o teste lá em Mucuge para levar depois para Lençóis. Então nós vamos tranquilo, sou eu e o professor Flávio que vocês conhecem, o famoso prof aqui do canal. Nós vamos sair de Campinas, vamos até Vitória da Conquista, como eu já disse, e de lá em Mucuge. E lá em Mucuge nós pretendemos ficar duas semanas. Eu espero que lá tenha internet boa para a gente se comunicar com vocês, tá certo? Que a gente possa mostrar alguma coisa que a gente está fazendo lá ao vivo. Eu estou pensando em fazer, inclusive, uma live com vocês, ou duas lives lá diretamente, lá da Chapada, falando das atividades e respondendo perguntas de vocês. Então é isso, eu estou muito motivado, pensando nessa saída aí, aproveitar esses dias num lugar que vai ter uma natureza maravilhosa. Faz muitos anos que eu quero ir para a Chapada de Mantina, não tive oportunidade. O prof me convidou, eu falei, vamos embora. Era para a gente ir em agosto, retardamos para setembro, mas desmarcamos a passagem duas vezes, e finalmente estamos indo agora em outubro, e vamos ver se a gente consegue realmente fazer as imagens que a gente está pensando em fazer uma viagem muito bacana. Tá bom? Então vocês acompanhem a gente aí, tá? Que a gente vai trazendo sempre as novidades para vocês lá da Chapada de Mantina. Eu deixei já alguns vídeos programados aí no canal, assim que eu viajar, eles vão entrar aí dentro de uma programação que eu fiz aí. Tá bom? Então fique em paz, fique com Deus. Até a próxima, amigo.